Beleza, vocês foram chamados né, tiveram essa sorte foram chamados logo em seguida os dois ao mesmo tempo só que daí quando vocês voltam pro trabalho e voltam a trabalhar com os projetos de vocês só na hora extra começa a ficar aquela coisa, porra, mas a gente a gente é bem mais longe quando tava focado nisso, foi isso que aconteceu? Foi bem isso e a gente sofria uma crise quando a gente tinha que criar conteúdo a gente pensava assim, sempre tinha um final de semana que a gente tinha dedicado, sei lá mil horas pra criar e a gente falava, puxa, nossa meta é voltar a criar daquele jeito passou ano, a gente não conseguia da mesma forma, porque a gente já tava claro, agora incorporando outros projetos mas quando a gente tava 100% imerso, a gente se realizava assim, fazendo as coisas, era muito absurdo. E eu acho que isso foi muito louco porque quando a gente foi demitido a gente teve aquele gostinho né, de tipo, putz olha como é viver 100% do tempo do que você acredita do que você faz bem viver da sua paixão é, porque era muito isso eu já vinha, né, antes da demissão eu já tava nesse momento de tipo cara, não é esse lugar que eu quero estar eu tava fazendo trocentes processos seletivos porque eu sempre tive esse esse perfil assim, bastante questionador enfim, né, fiz mestrado em comunicação mobilizadora que envolve um monte de coisas enfim, ah, idealismo e você pensar no mundo assim, assado como que eu posso entregar o meu melhor pro mundo e aí você também vai identificando, né no que que você faz bem o que que as pessoas te reconhecem por aquilo e aí, quando a gente fez o primeiro lançamento eu falava toda aula todo fim de aula olhava pro Fih fechava o Zoom eu falava cara, eu não vejo a hora de poder viver disso não vejo a hora só que daí no outro dia 8 horas da manhã abre notebook e vai encarar o trabalho né, que já tava consumindo por todas as razões possíveis de que eu não via mais razão em estar ali né, tipo eu via razão em outra coisa eu via que todo o meu potencial era utilizado em outra coisa não naquilo ali e até às vezes eu criava obviamente hoje eu tenho essa clareza que tipo eu criava uma série de barreiras inconscientemente até pra não conseguir me desenvolver dentro do trabalho porque eu não queria me desenvolver ali esse boi que eu tava porque você sabia onde que você queria tá de verdade colocando garra, né é muito louco é bem maluco mas é muito legal e aí a hora que vocês falaram assim tá, a gente quer se focar no nosso projeto é pra isso que a gente tá aqui vamos se focar no projeto vocês chegaram a fazer um plano tipo assim ah, vamos juntar tanto dinheiro vamos chegar em tal resultado pra conseguir fazer essa virada total como é que foi isso? a gente sempre vê que as pessoas os empreendedores acabam fazendo um pé de meia por um tempo antes de se lançarem no projeto pessoal deles a gente fez um plano mais ou menos pensando olha, a gente precisa fechar alguns contratos pra gente ter pelo menos uns quatro cinco meses de vida em que você a Nath poderia sair do trabalho dela e a gente tocar junto e óbvio se a gente vai estar se dedicando e a gente tem uma sorte barra competência muito grande de sempre ter indicações pra gente poder atender outros clientes então a gente apostou nisso então a gente conseguiu fechar esse contrato a gente ganhou ali uns meses de oxigênio pra poder se dedicar não só a esse contrato com outros que a gente já fazia no terceiro turno mas também estar aberto pra receber outras coisas porque daí as nossas horas tinham ganhado tempo pra poder se dedicar a estudar e também atender esses outros clientes É, e tem uma coisa que assim me incomodava muito né, que nos últimos anos eu fui transitando transito ainda no ecossistema de inovação startups e tal eu conversava com muito empreendedor muitas pessoas assim e aí era sempre essa conversa não, porque falam que você precisa ter tanto tempo e tal eu falava cara, como que eu ganho hoje eu não consigo fazer esse pé de meia eu vou demorar muitos anos pra fazer esse pé de meia falei, então tá falei, e se ah lá, o e se de novo falei, e se a gente pensasse mais ousado porque isso é uma coisa que a gente falava muito falava pro FIFA cara, ou é agora ou a gente esquece nuclear e social lab a gente não tem filho né, a gente ia se casar enfim, a pandemia atrasou tudo mas a gente já morava junto e tal eu falei, cara a gente não tem filho as responsabilidades são diferentes né, a gente tem um custo de vida que eu não tenho que botar o filho na escola enfim, são outras coisas eu falei, se não for agora a gente esquece esquece tipo, apaga deletadamente porque senão a gente vai sofrer de ficar pensando ai, mas e se a gente tentasse eu falei, então vamos pensar que a gente precisa arriscar agora e aí a gente fez esse plano mais curto de entendimento ó, tá esse contrato segura o meu salário que eu ia sair por quanto tempo e a gente vai ter que fazer em quatro meses virar mais coisas é porque a gente teve as validações dos lançamentos então clientes que compraram os cursos e até aqueles clientes que contratavam por outros outros trabalhos que davam uma certa segurança olha, beleza se a gente sair a gente não vai passar fome pelo menos por cinco meses que era o nosso o nosso plano de cinco meses e aí aqui é interessante que a pergunta que você falou quando que vocês focaram, né nessa época chegou, chegou não tem causa envolvida vamos fazer a gente precisa de dinheiro a gente precisa pagar as contas então, ah tô lá no grupo do condomínio ah, alguém aqui trabalha com marketing digital tem uma loja de lingerie trabalho vamos fazer proposta quando? vem cá vamos fazer reunião porque a gente precisava garantir o recurso financeiro entrando pra pagar os boletos das obrigações que a gente tinha já se comprometido ali e aí, óbvio a nossa como a gente se vendia os lugares que a gente estava é sempre focado no terceiro setor mas se chegava ali alguma demanda por outras vias a gente falava a gente tem expertise pra isso a gente pode fazer por quê? porque a gente precisa fazer a roda girar e os boletos serem pagos esse cliente continua com a gente até hoje que coisa boa porque tem muita gente que a impressão que dá é que as pessoas quando elas vão pensar na hora de empreender elas querem chegar num nível que elas vão empreender sem medo que elas vão que elas vão que elas vão que elas vão